Quando a gente acelerar, você bate lá, porque aí vai, vai, vai Então segura a sua onda, vem comigo, vem comigo, se larga, larga o seu espírito, larga a sua alma Então, eu tenho um dia, né? Então, eu tenho um dia, né? Eu tenho um dia, eu tenho um dia